Em comemoração aos 75 anos da extensão rural no Brasil, extensionistas foram homenageados em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados Ulisses Guimarães, no Congresso Nacional em Brasília. O evento foi promovido pela Asbraer. Jair Zorzanello, de Barra do Rio Azul, região de Erechim, recebeu a homenagem de extensionista destaque 2023, enquanto representante da Emater Ascar. Outros integrantes de entidades de assistência técnica e extensão rural dos estados brasileiros também foram homenageados pelo dia do extensionista, celebrado em 6 de dezembro. E agora eu quero me dirigir aos funcionários da Emater, que me agraciaram com o seu voto aqui na região, agradecer de um modo particular ao escritório municipal aqui, que me ajudou bastante em todos os programas, a extensionista Lélia, que me ajudou muito, e outros extensionistas que também passaram por esse escritório. E eu devo, de um modo especial, agradecer aos colegas da região que confiaram em mim e que votaram, e que posterior a isso, uma comissão a nível de Porto Alegre, a nível central, contemplou-me com a indicação para representar o estado do Rio Grande do Sul em Brasília. Então eu devo compartilhar isso com meus colegas e dizer que pelo que eu vi na solenidade de ontem em Brasília, a extensão rural terá muitos anos de vida, porque tem muita gente defendendo a extensão rural com muita força. Então podemos dizer que a sobrevivência da extensão rural, da Emater e de outros Emater e de outros estados vai ser por longos anos, porque todo mundo fala muito bem da Emater, ou de todas as Emater, Mas na hora de buscar os orçamentos para o trabalho da Emater, muitas vezes isso não é concreto. Sempre faltam muitos recursos para a Emater trabalhar. Mas a força e a vontade de cada técnico, de que eu digo técnico, são as extensionistas da área econômica, da área social, e todos buscam uma só coisa, desenvolver as pequenas propriedades e os pequenos municípios desse país.